Na hora do adeus Doutor Edvar Doutor Edvar Parabéns Vou estar no Youtube para a Barinha ver Tem que estragar né? Chamei o Nila que é habilidoso Esse é o Edvar e esse é o Henrique O Henrique foi o que Meteu a mão no bolo Olha o que ele fez com o bolo Nosso amigo Edvar Caldas Olha o que ele fez Fraturou Ele está querendo aí consertar Vamos ver se ele conserta Vem cá Santa Vem cá Santa Entra aí Santinha Santinha Vamos baixar isso Qual Eu estou com medo de mais barra Espera aí Baixa a tampa 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 Cirurgia para corrigir Para corrigir Ah esses cirurgiões aí Só dão certo mesmo na boca Porque Na cozinha eles não Não dobram não Cirurgiões operando São tão jeitosos na cozinha Eles não tem nem Sem ninguém Esip solely Não podem mesmo Com o chene Com a hoja Com o chene Com o chene O lema que eu estamos operando Eles querem corrigir Ele tá piorando Ele tá piorando Ele tá piorando que já era ruim Vamos ver a cirurgia A plástica do bolo Isso nunca foi feito no Brasil Primeira cirurgia de reconstituição de bolo Realizada pelo doutor Henrique Bezerra Veja bem Olha aí Deixa o plástico, deixa o plástico Doutor, deixa o plástico Deixa a melhor plástico Pronto Resolveu, resolveu Ficou marrom Aí doutor, valeu